Olá pessoal, eu sou o Rafael do blog Seu Mochilão Quero falar com vocês hoje sobre o saco Stank Emmett da Seat Summit É um saco de compressão grande, isso aqui é de 20 litros, eles tem de 10 e 15 também É um saco ideal para proteção de equipamentos, porque ele é a prova d'água, bastante resistente Eu uso esse saco na verdade há dois anos, eu coloco diversos itens, mas como é um saco de compressão, ele é ideal para roupas né, ou saco de dormir, enfim, porque a compressão é muito boa e otimiza bastante também o conteúdo da mochila Vou fazer uma demonstração aqui de alguns itens, por exemplo um Thermolite que eu utilizo bastante também, não preciso levá-lo na embalagem, na capinha dele, então eu coloco dentro mesmo, saco de dormir também, não preciso levá-lo no seu original, eu coloco tudo no saco Stank, e roupas diversas também, geralmente eu uso esse saco no fundo da mochila, deixa ele bastante compacto, tem bastante itens, e é muito fácil também de fazer essa compactação O ar sai sozinho, o que é legal né, facilita bastante também, então colocou os itens internos não tem segredo, ele vai saindo o ar aos poucos, como eu uso esse aqui há alguns anos já, recentemente eu peguei uma tromba d'água, eu tava com um saco de pluma de ganso, e eu dormi com um saco no pé, na hora eu coloquei o saco de dormir dentro, e eu salvei um equipamento de dois mil reais, então eu considero o item indispensável, porque ele pode evitar prejuízos, e também é um ótimo compactador de itens, especialmente roupas, saco de dormir, enfim, a aplicação é bem ampla, e arrumando as fivelinhas aqui, compactando, ele fica bem otimizado, isso aqui, fica desse tamanho, em resumo então, esse saco estanque da Seattle Summit Event, ele aguenta 10 mil milímetros de coluna d'água, ele é feito em nylon 70D, tem os tamanhos 15, 10, 15 e 20 litros, esse aqui é de 20, é um saco ideal pra viagem ou trekking, enfim, muito utilizável em várias aplicações também, é um saco um pouco grande, né, mas ele é perfeito pra colocar na mochila, no fundo dela, sendo bem compactado, ele já elimina bastante os itens, né, ele compacta bastante, tá comigo há dois anos, me ajudou bastante, e eu gosto muito de utilizá-lo, porque ele é uma ótima ferramenta aí, então é isso, esse é o saco evento da Seattle Summit.